Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou levar vocês para passear com a gente de novo. Nós vamos na Ikea. Eu quero comprar um... como é que chama? Um banquinho. Eu já tenho dois, sabe? Então eu quero comprar mais um, que eu acho que com três fica melhor. Aí eu tô na dúvida, três ou quatro, mas eu acho que agora eu vou comprar três para ver como é que fica. E eu quero comprar duas mesinhas também bem baratinhas. Depois eu vou mostrar para vocês e vou mostrar para quê também. E é isso, eu vou mostrar lá um pouquinho, que eu acho bem legal. É muito legal para a gente inspirar e fazer coisas bem legais. E é isso, tá bom? O dia está lindo, o céu está azulzinho e isso é muito bom. E assim, está a 10 graus, então não está aquele frio de rachar, o que é muito positivo. Mas já estamos chegando na Ikea. E é isso, eu vou mostrar para você. Acabei de deixar as meninas para brincar, ó. Aqui tem um lugar que eles podem brincar. Matheus está ali. Ó. Tchau. Olha só que legal aqui. Agora somos só nós, porque as meninas ficaram lá para brincar e eles podem brincar por uma hora lá. E eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Olha essa estrela que linda. Ali, ó, tem um closet. Eles colocaram uma cortina para dividir. Bem legal, né? Essa cama também está linda. Nossa, esse aqui é meu estilo completamente. Olha só. A cozinha até parece um pouco a minha. Linda, né? Olha a mesa que linda que eles colocaram aqui. Bem legal, né? Olha esse espaço aqui, que lindo. Já está tudo decorado para Natal. Eu adorei isso aqui. Olha que lindo. Amei essa bandeja aqui, olha só. Aqui está um tema mais rústico. Olha que linda essa galeria aqui de fotos. Aí tem fotos e tem um espelho também. Olha só, aliás, dois espelhos. E os fotorretratos pendurados. Olha que legal. Adorei aqui. Bem romântica. Esse aqui, né? Esse aqui também está lindo, olha só. Olha esse aqui que lindo. A cozinha. A mesa de jantar. Ali tem uma estante linda. E aqui a salareira. Olha que linda. Olha que linda é essa cozinha. Está linda, né? Amei. Muito linda. Tem vários cozinhas aqui. Essa aqui também está muito legal. Cozinha para todo quanto é tipo de gosto, né? O banquinho que eu vim comprar foram esses aqui, que eu já tenho dois em casa, então eu quero mais um. Aí você tem que chegar aqui, olha só. Eles dão esse papel que você coloca aqui a quantidade, o nome do produto, o número, o preço e aonde que você pode achar. Aí é bem legal. Você vem lá embaixo e pega já as coisas que você precisa. Essa cadeira transparente é bem legal, né? Olha só que linda. Olha isso aqui, que lindo esse. Bem rústico também. Agora, esse aqui que eu vou mostrar para vocês, eu acho o máximo. Olha só. Aqui tem 25 metros quadrados, está vendo? E aqui, olha só, tem a televisão da pessoa. Tem a sala. Ali é tipo um closet. Olha só que legal. E em cima é a cama, está vendo? Eu achei muito, muito legal, muito interessante. Aqui tem o armário, olha só, o guarda-roupa. E aqui já é a cozinha, gente. Muito bem dividido. Nossa, pegou todos os espaços. E olha só, parece que não tem nada assim muito apertado, né? Tem tudo que você precisa. Olha que cozinha mais linda essa. E aqui, olha, ficaram os closets, está vendo? E ainda, o banheiro. Oi. Está vendo? Olha só que banheiro lindo. Tudo muito bem decoradinho. Para abrir aqui. Olha. Não tem nada. Máquinas de lavar. Eu tenho esses castiçais lá, acho lindos. Olha esse aqui também. A banheira, eu adoro essa banheira. Olha só que lindo o pé dela. Aqui é um quarto bem legal. Olha esse aqui, que legal também. Essa ideia, eu quero aplicá-la em casa. Olha que lindo. Eles colocaram dois negócios aqui, ó, de vela. Está vendo? Dois castiçais. E o espelho. Eu achei que ficou lindo. E essa é uma ideia muito legal para o banheiro. Aqui é a área de coisas para criança. Olha só os quartos de criança. Tem cada um mais lindo que o outro. Esse aqui está bem mimosinho também. Olha só que linda a cama. Aqui é a parte das luminárias. Olha só quantas luminárias. Aqui é uma das partes que eu mais gosto, que é das molduras, dos quadros. Olha só. Bem legal aqui. Tem muita escolha. Olha esse aqui, que lindo. Os passarinhos. Agora eu estou louca com essa zebra aqui, ó. Estou me coçando para comprá-la, viu? Olha esses que lindos. Legal aquele mapa, né? Eu achei essa lanterna aqui tão linda. Só que a cor dela não ajuda, né? É rosa. Mas mesmo assim ainda está bonita, né? Aqui é a parte das velas. Então tem várias velas e várias lanternas, castiçais. Ali do outro lado tem plantas. Olha só. Esse aqui eu tenho. Olha que gracinha também, né? Tem velas cheirosas. Bastante coisa. Essa aqui é aquela pilha. Está vendo? Você liga aqui embaixo, ó. E não tem problema de queimar, né? As coisas ou derramar. Aí tem ela assim também, ó. Longa. Aqui tem várias plantas naturais. Desse lado. E ali daquele lado tem várias artificiais. Nós acabamos de chegar daqui, então aqui, ó. Nessa embalagem aqui tem o banquinho. Aqui é uma outra embalagem que eu comprei. Um armário. Comprei também duas mesinhas. Essas mesinhas são para os meninos. E custou só R$4,99. Comprei uma lata de lixo, ó. Um latão de lixo. Beige. E comprei essa plantinha linda aqui que eu achei. E eu sempre compro dessa escovinha lá. Que é bem boa para cozinha. Agora eu vou lavá-la. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso passeio. Muito obrigada por assistir. E até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!